E aí Confira nesta edição Preparativos Presidente do TRE revela os últimos ajustes para o bom andamento das eleições no domingo Aquele eleitor que chegar minuto antes das 17 ele vai receber uma senha porque ultrapassando as 17 horas ele estando com a senha Ele vai votar Constituição Confira as lideranças mato-grossenses que participaram da redação da Lei Maior Brasileira É sexta-feira, dia 3 de outubro e o RDTV já está no ar Olá, tudo bem? Não é somente as eleições que acontecem no dia 5 de outubro Você sabia que a Constituição de 1988 que é a referência da legislação brasileira faz 26 anos nesta data? Pois é, a redação da chamada Constituição Cidadã contou com a participação de alguns políticos mato-grossenses Veja na reportagem especial de Gabriela Araújo e Júlio Cruz mais detalhes desse momento histórico Dividida em nove capítulos a atual Constituição brasileira conta com 245 artigos que abordam, entre outras coisas, os princípios e direitos fundamentais organização do Estado, dos poderes e a defesa da União e das instituições Com o nome Cidadã, demorou um ano e oito meses para ficar pronta com a colaboração de 558 constituintes entre deputados federais e senadores Desse total, 12 eram de Mato Grosso Nomes como Percival Muniz, que é prefeito de Rondonópolis pelo PPS Júlio Campos, deputado federal pelo Democratas Oswaldo Sobrinho, que é suplente no Senado Antero Paz de Barros Rodrigues Palma Joaquim Sucena Ubiratã Spinelli Ouremberg Rocha Márcio Lacerda E os já falecidos Jonas Pinheiro Norberto Chuantes E Roberto Campos Júlio Campos falou sobre a atuação dos políticos de Mato Grosso Na redação da Constituinte Tivemos uma atuação, assim, bastante diversificada Uns na área da agricultura, na área da defesa da pecuária, da agricultura, na área rural E outros na área da parte política institucional e eu na área ambiental Lutávamos para que a Constituição brasileira tivesse, pela primeira vez da sua história Um capítulo especial do meio ambiente E nós conseguimos incluir isso Entre os quais foi da minha autoria a emenda que decretou Que a Mata Amazônica e o Pantanal Mato Grossense São áreas de potencial de preservação ecológica Como patrimônio da humanidade e patrimônio do Brasil Antero Paz de Barros, outro parlamentar da época Lembrou da efetiva participação dos matogrossenses No capítulo que trata sobre as questões indígenas E destacou a falha sobre dispositivos ligados à reforma agrária A questão ambiental foi bem focada na Constituição Uma das grandes falhas da Constituição foi o buraco negro que ficou Quer dizer, que não foi preenchido, né Por isso a imprensa deu esse título de buraco negro Tem até um livro sobre isso Que foi a questão da reforma agrária Que ficou muito mal definida no texto constitucional Mato Grosso é um estado, assim, produtor Um estado produtor de grãos primários Havia muita resistência na época Com relação ao debate sobre a questão da reforma agrária Mas depois, com a evolução dos tempos As pessoas perceberam que era necessária A democratização do uso da terra Mato Grosso teve, na minha avaliação pessoal Uma boa participação na elaboração da Constituição A Constituição Federal de 88 foi fundamental Na consolidação da emenda que dizia respeito às diretas já Uma das propostas do ex-governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira O analista Lourenberg Alves explicou a importância de Dante nesse cenário O Dante de Oliveira foi importante Porque ele trouxe uma discussão Que há muito tempo já se tinha Mas muito acanhada Muito timidamente Que é a questão da eleição direta Para a presidência da república E a sua emenda foi exatamente isso Defender a eleição direta Para a presidência da república Existiram outros projetos Mas o dele se destacou exatamente por conta O Ulisses Guimarães pegou esse projeto E passou a encabeçar o projeto E o Superior Tribunal de Justiça Na sessão da última quarta, dia 1º de outubro Acatou mais duas denúncias contra o conselheiro afastado Do Tribunal de Contas de Mato Grosso Humberto Bozaipo A corte também atendeu pedido do Ministério Público Federal E decidiu manter o afastamento da função Até a conclusão da instrução processual Com a decisão do STJ Bozaipo passa a responder pelos crimes de peculato E lavagem de dinheiro A utilização irregular de recursos da Assembleia Teria ocorrido entre 2001 e 2002 No período em que o conselheiro afastado Era deputado estadual E ocupou o cargo de primeiro secretário Na ação penal, Bozaipo é acusado de se associar Ao deputado estadual José Riva do PSD Para fazer empréstimos em nome de servidores Que eram pagos com recursos do próprio Legislativo Os 116 contratos fraudulentos Causaram prejuízo ao erário de aproximadamente 3 milhões de reais Mais informações no portal do Grupo RD News E você não saia daí porque na volta temos os detalhes Da organização do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso Para as eleições de domingo, dia 5 de outubro Mas antes, uma breve previsão do tempo Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado Já faz 27 graus na capital São 8 horas e 36 minutos Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News E claro, na TV Mato Grosso, no canal 27 A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor No projeto Novos Caminhos O maior programa de asfalto da história da capital É benefício para a nossa saúde É qualidade de vida Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade A gente pode observar que agora eles estão caprichando Não é mais uma casquinha de ovo Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo E 500 quilômetros de recapiamento Prefeitura de Cuiabá Junto com o Cidadão Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura Instale em seu smartphone o Collab Um aplicativo gratuito Que liga você aos gestores da cidade Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos Acesse www.collab.re Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar Prefeitura de Rondonópolis Avançar é o nosso compromisso Alphaville Bife Sua primeira escolha Você sabe onde seu filho pode brincar Ele não Evite os acidentes domésticos Uma campanha Unimed Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos O maior programa de asfalto da história da capital Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade Que é um asfalto muito bom Não é aquela casquinha de ouro que nem se diz não Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapiamento Prefeitura de Cuiabá Junto com o cidadão No mundo atual a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento E você analisa, opina, busca, atualiza onde quer que você esteja A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser Um site de notícia só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos Bom trabalho, amor Igualmente, querida Boa aula, filho Obrigado, mãe E juízo vocês dois Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias Conscientização começa em casa Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão De volta com o RDTV Quem nunca questionou por que aquele candidato que teve um número expressivo de votos não foi eleito? Voto por legenda, você sabe o que é isso? Confira as respostas na reportagem Em 2014, 13 coligações disputam as eleições em Mato Grosso para o governo e o Senado Coragem e atitude para mudar, encabeçada pelo candidato Pedro Taques do PDT Amor a Nossa Gente, que tem à frente o petista Lúdio Cabral E Viva Mato Grosso, que tenta eleger Janete Riva do PSD Além da candidatura pura de José Roberto do PSOL Os 113 candidatos que disputam oito vagas ao cargo de deputado federal Estão divididos em cinco coligações em um partido puro Já os 336 candidatos, que disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso Estão distribuídos em seis coligações e quatro partidos de chapa pura Existem atualmente 32 partidos no Brasil O voto de legenda é a confirmação da identidade ideológica do eleitor Com as siglas de determinada coligação Mas e nas ruas? Será que as pessoas já sabem que tipo de modalidade é essa? O que é voto de legenda? Ô, meu querido, não sei não Não Não? Não Não sei O que é voto de legenda? Voto de legenda é... Ah, fugiu da memória agora E quem sabe, tem dúvidas Eu não tenho, assim, muita, muita ideia de voto de legenda Mas, é... Aqueles que... Aquele que... Aquele que consegue mais voto O partido, a coligação consegue mais voto, né? É que consegue fazer a maioria Nas eleições proporcionais só Ou seja, nas eleições agora Para deputado estadual e federal O eleitor, ele é permitido colocar os dois primeiros números Que correspondem ao partido Então, só para exemplificar 13, PT, 15, PMDB, 23, PPS, 25, Democratas 45, PSDB Se ele colocar esses dois primeiros números E confirmar Ele deu um voto de legenda Sem completar os outros dois números No caso do deputado federal E os outros três números No caso do deputado estadual Para dar um voto nominal Então, isso é o voto de legenda É a possibilidade que a legislação te dá De votar no partido E não num candidato especificamente O analista político ainda explica Como é feita a equação Que determina quantos votos Uma coligação precisa para eleger os candidatos Eu pego todos os partidos Que estão naquela coligação Somo os votos nominais Os votos que todos os candidatos tiveram São nominais porque são Para os nomes, né? Dos candidatos Somo mais os votos de legenda Aí eu tenho um total de votos Daquele partido Divido pelo quociente eleitoral Aí eu vou ter um total de vagas Que aquele partido vai ter Por exemplo, o nosso quociente eleitoral Para deputado federal Deve ficar na casa de 200 mil votos 210 mil votos Por ultimativa já feitos Até divulgados pela imprensa Então vamos supor que uma coligação Tenha 500 mil votos Ela vai eleger dois garantidos Um com 200 Outro com 400 E fica 100 mil na sobra Então é bem possível Que ela consiga eleger um terceiro ainda Quem serão esses três? Os três mais bem votados Então o eleitor que vota na legenda Na prática ele acaba ajudando Os mais bem votados Daquela coligação Vinícius Carvalho Revela que em Mato Grosso O número de eleitores Que votam em legendas partidárias Ainda é baixo Se comparado a outros estados Aqui tem um histórico baixo Aqui é um eleitorado pouco ideológico Aqui em Mato Grosso Costuma dar em média 5, 6% Bem abaixo da média nacional Que chega a 12, 13% Puxado por estados Como Rio de Janeiro Como Minas Gerais Como São Paulo Do Distrito Federal Nas quais há uma quantidade De votos de legenda Muito grande Em partidos ideológicos E o coordenador-geral Da campanha Ao governo de Janete Riva Do PSD O deputado estadual José Riva Afirma que irá mobilizar Cerca de 3 mil Voluntários Em todo o estado Para fiscalizar Possíveis crimes eleitorais De adversários Como a propaganda irregular E compra de votos No dia da eleição O parlamentar explica Que está orientando Os cabos eleitorais Para não fazer boca de urna De acordo com Riva Essa irregularidade Está escancarada E já acontece Nessa eleição Principalmente Em Cuiabá e Varzegrande O social-democrata Afirma ainda Que quando há muito dinheiro Doado em campanha Há compra de votos É inevitável Mais informações Na reportagem De Tarso Nunes No portal do grupo RD News Confira agora O que prevê O calendário eleitoral Até domingo Dia 5 de outubro Hoje 3 de outubro É o último dia Para a divulgação paga Na imprensa escrita E a reprodução Na internet Do jornal impresso De propaganda eleitoral Já no sábado 4 de outubro Até as 10 da noite É o último dia Para o uso de propaganda Com alto-falantes Amplificadores E carros de som E a distribuição De material gráfico Realização de caminhadas Carreatas E passeatas No sábado Também é o último dia Para a retirada Da segunda via Do título eleitoral Lembrando que nesse período Até terça-feira Dia 7 de outubro Nenhum eleitor Pode ser preso Ou detido A não ser que seja Em flagrante Ou em razão De sentença criminal Por crime inafiançável Ou por desrespeito A salvo conduto Já os candidatos Só podem ser presos Ou detidos Em flagrante E você sabe O que deve levar A sessão eleitoral No dia das eleições Quais são os documentos E a cola Como estar vestido É permitido O uso de bótons E adesivos As respostas Para todas essas perguntas Com Gabriela Araújo E Júlio Cruz Nessas eleições Cinco cargos Estão em disputa Presidente Governador Senador Deputado estadual E deputado federal O que o eleitor Deve fazer Para não confundir Ou esquecer os números Quando estiver Frente a frente Com a urna Neste domingo Dia 5 de outubro Quem dá a dica É o presidente Do Tribunal Regional Eleitoral De Mato Grosso Juvenal Pereira dos Santos Para a otimização do tempo Na urna Que o eleitor leve Uma colinha Com todos os números Do seu candidato Que aí ele já faz A digitalização Na urna eletrônica Daquele que ele já escolheu Pessoalmente E aí facilitará muito Para o próprio eleitor E também para a justiça eleitoral A votação ocorrerá De 8 horas da manhã Até as 5 horas da tarde Sobre a roupa O presidente do TRE Também esclareceu O que o eleitor Pode usar no dia do pleito Entretanto Aquele eleitor Que chegar Minuto antes das 17 Ele vai receber Uma senha Porque Ultrapassando as 17 horas Ele estando com a senha Ele vai votar 17h30 17h20 Até o momento Em que encerrar O eleitor ele pode ir Sim Com um determinado Distintivo Uma camisa de candidato Que é o candidato dele Ou não Votar Entretanto Não poderá Aglomerar 5, 6, 8, 10 pessoas Com a mesma camiseta Porque aí demonstra Propaganda Irregular Saiba o que pode E o que não pode Ser feito no próximo domingo Dia 5 de outubro É permitido o uso de documento Com foto Caso o eleitor Tenha perdido o título Desde que saiba A sessão de votação Carros adesivados Também podem circular Desde que não andem Em comboio Está proibida a venda E o consumo De bebidas alcoólicas A distribuição De material De propaganda Política E a aglomeração De pessoas Com indicações Eleitorais E para facilitar O Tribunal Superior Eleitoral Lançou o aplicativo Onde votar Ou justificar Para dispositivos móveis Smartphones E tablets O aplicativo Permite ao eleitor Consultar o endereço Do local de votação E o presidente Do Tribunal Regional Eleitoral De Mato Grosso Desembargador Juvenal Pereira da Silva Também falou com a RDTV Sobre a organização Do espaço Para garantir A apuração Dessas eleições De maneira tranquila Confira Até o momento Estamos com todo Preparado Toda a organização E a complementação Com certeza Será no dia 5 Com a votação A participação Do eleitor E posteriormente A totalização Dos votos Que será feito No centro Do evento Pantanal A sociedade Os candidatos E principalmente O nosso cliente Primeiro que é o eleitor Pode estar tranquilo Deve ir às urnas E escolher aquele Que ele entender Que seja o seu melhor Representante Em Mato Grosso Tem uma peculiaridade Além de ser um estado Com dimensão continental Existem áreas Perdão De difícil acesso Mas o diretor Do Tribunal Regional Eleitoral De Mato Grosso Mauro Diogo Garante que foi definida Uma logística Específica Para que nada disso Atrapalhe A realização das eleições No próximo domingo Dia 5 de outubro Considerando todas As nossas dimensões continentais A área de Pantanal A área de Amazônia Legal Enfim Se nós formarmos Todos os agentes Mais de 43 mil pessoas Envolvidas Trabalhando no dia das eleições Todos treinados Todos equipados Inclusive com cartilhas Manuais Enfim Tudo que o tribunal Planejou Realmente foi executado E inclusive A alimentação Dessas pessoas Também que terá Que ser Terá que ser providenciada Após as eleições Nós nos reunimos Como uma escola de samba Acabou Um desfile E a gente já está preparando o outro Então nós fazemos a avaliação O que deu certo O que deu errado E a partir de janeiro Fevereiro do ano que vem Nós já começamos a planejar Já as próximas eleições Então o trabalho de muito planejamento Um planejamento integrado Não só o tribunal Como todos os cartórios Secretaria de Segurança Pública Polícia Federal Assim Exige muito planejamento mesmo Excluindo a parte de pessoal Nós gastamos em torno de 12 milhões e 200 mil reais E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso Avança na investigação De suposta compra de votos Com distribuição de combustível Em Vila Rica Foram apreendidos 99 tickets No valor de 30 reais cada Em poder do dirigente No município Da comissão provisória do PSD Da candidata a governadora Janete Riva A prática do delito No entanto Ainda não está comprovada E as investigações Seguem em andamento Segundo a Corregedora Regional Eleitoral Desembargadora Maria Helena Povos Na tarde desta quinta Dia 2 de outubro Um cidadão compareceu Diante do juiz Da 16ª Zona Eleitoral Ivan Lúcio Amarante E apresentou um exemplar do ticket Indicando o local Onde o ilícito estaria acontecendo A magistrada também revelou Que o dirigente do PSD Alegou que os tickets De combustíveis Seriam utilizados Em atividades partidárias E não estariam relacionados A nenhum candidato Mais informações Em reportagens No portal do grupo RD News E confira agora A agenda dos candidatos Ao governo Para esta sexta-feira Dia 3 de outubro Pedro Taxi do PDT Não forneceu agenda Cloude Cabral do PT Realiza caminhadas Em Rondonópolis E Varzia Grande E visita a feira do bairro Jardim Imperial Em Cuiabá Janete Riva do PSD Participa de carreatas Em São José do 4 Marcos Mirassol do Oeste Campo Novo do Paracis E Juara José Roberto do PSOL Se reúne com apoiadores Dos bairros Tijucal Santa Isabel E Três Barras Em Cuiabá E a pesquisa Ibope Divulgada pela TV Centro América Nesta quinta Dia 2 de outubro Mostra que o candidato A governador Pedro Taxi do PDT Venceria em primeiro turno Com 48% Considerando todos os votos Lúdio Cabral do PT Aparece com 29% E Janete Riva do PSD Com 7% José Roberto do PSOL Mantém 1% Das intenções de voto Os votos brancos e nulos Chegam a 6% E 7% Não souberam Ou não responderam Foram ouvidos 812 eleitores Em 38 cidades Entre os dias 30 de setembro E 2 de outubro A margem de erro É de 3 pontos percentuais Para mais Ou para menos Mais informações Em reportagens De Jax Gost No portal do Grupo RD News Onde você também Encontra A pesquisa Para os candidatos Ao Senado Então é isso Ficamos por aqui Nos vemos na segunda-feira Dia 6 de outubro Com uma edição Especial Do RDTV Mostrando os bastidores Da apuração Dessas eleições Lá no centro De eventos Do Pantanal Assim como o desfecho Deste pleito Com os nomes Dos eleitos Aos cargos De senador Deputado federal Deputado estadual E quem sabe Governador e presidente A gente vai contar Também Com a participação De dois analistas Políticos Para repercutirmos Os resultados Tanto no cenário Do executivo Quanto do legislativo Não perca Para você Um bom domingo De votação Vote consciente E até as 8h30 da manhã De segunda Ao vivo Até lá